Olá, meu nome é Felipe Matheus Stenck. Esse projeto, então, é da matéria de pesquisa agronômica e métodos científicos da Univir, ministrado por o professor Ivan Ricardo Carvalho. E eu vou falar um pouco sobre a aplicabilidade do delinamento no quadrado latino. O que é? O delinamento é utilizado em estudos de tratamentos onde é necessário ter duas fontes de variação, representadas por linhas que são homogêneas para um fator de variabilidade nas unidades experimentais e as colunas onde são homogêneas também, só que para outro fator de variação, as parcelas. Então, restringe que cada tratamento, ele vai aparecer uma única vez e sem repetições. As vantagens e desvantagens. Aqui, então, na parte das vantagens, ele tem o menor erro experimental, o controle local é com alta precisão e controla a heterogeneidade do ambiente. As desvantagens, o número de tratamentos, ele precisa ser igual ao número das repetições. Reduz o número de graus de liberdade do resíduo e acima de oito tratamentos, ele começa a ficar mais difícil a realização da análise. Então, seria o mais indicado, dependendo do caso, o DIC ou o DBC. Croquim, em forma de quadrada, utilizadas as variáveis adequadas dos experimentos. Então, aqui, cada bloco tem um tratamento e nunca vai se repetir. Aqui, como exemplo, tem o tratamento 1, o 2, o 3 e o 4. E é realizar o sorteio. A casualização dos tratamentos, ela sempre é feita através do sorteio. Então, nesse caso, é necessário três sorteios. O da linha, o da coluna e também dos tratamentos. Aqui, então, tem um exemplo. A linha é sempre na horizontal e as colunas nas verticais. Aqui, o modelo matemático do delineamento quadrado-batino. Y e JK é a resposta do iésimo tratamento, na jésima linha e késima coluna. E JK é a estimativa do erro experimental, associado, então, ao iJK. A análise de variância é usada, então, para analisar os dados, se as médias dos tratamentos são consideradas as mesmas das populações. Então, para ser feita a análise de variança, é necessário levar em conta que tem variação de efeitos de tratamento. Para a realização do teste de variância, é necessário ter as seguintes medidas. O fator de variação, grau de liberdade, soma de quadrados, quadrado médio, UF calculado e UF tabelado. Todos esses, então, seguindo uma ordem. E, por último, então, onde se aplica esse delineamento? Esse delineamento não é muito indicado em experimentação vegetal. Ele vem melhor sendo utilizado em ensaios com patas leiteiras, em agropecuários, por exemplo. Nos animais, então, ele é usado para quantificar as características perturbadoras, como, por exemplo, o ganho de peso de um animal a pasta com diferentes tipos de gramas. Sua objetividade, então, é quantificar duas heterogeneidades. O ideal seria que a área, onde for utilizada, seria completamente homogênea. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado.